Eu não tô me, dois maiores, dois maiores Só já enxoré no meu estilo Conhecando o que não, conhecando o que não Me gino o meu povo, que nem lá, que nem me liga Vai rover, dois maiores, dois maiores, dois maiores Só já enxoré no meu povo, que nem lá, que nem me liga Vai rover, dois maiores, dois maiores Eu não sou mais do que não, conhecando o meu povo O meu povo, Deus eu, dois maiores Eu não tô me, dois maiores, dois maiores Eu não tô me, dois maiores Wai Lele Nós Válogos, nós Válogos Tadifiera a mensagem Nós Válogos, nós Válogos Tadバboso que há mil relax Me perdiço, mas gênero, não me perdiço Lástica, 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 lápio O solte a jovem Romali, agava, valiba Aláma, aláma, aláma